Você aí que tem ar-condicionado na tua casa, você lembra de limpar ele periodicamente? Ou você nem sabia que precisava? Realmente precisa, viu gente? Muito importante fazer a limpeza e o vídeo de hoje vai ser ensinando você a limpar o seu aparelho de ar-condicionado. Passo a passo, hein? Roda a vinheta! Salve, salve galera! Aqui em Giro, Danilo Schmidt. Aqui é o Alain Bezerra, especialista em climatização de ar-condicionado. E hoje, sem enrolação, a gente vai ensinar vocês como limpar o seu brinquedinho que você tem na sua casa ou no seu comércio. Então, bora Alain! Bora, bora lá gente! A gente vai ensinar o cliente, no caso o Danilo aqui, que vai ser nossa cobaia, a fazer uma limpeza simples. Claro que tem higienização técnica, que só os técnicos fazem. Mas uma limpeza simples que ajuda muito na eficiência da sua máquina para fazer isso periodicamente em alta temporada, no verãozão. Beleza! Vamos lá? Manda aí! O que eu tenho que fazer? Aqui nós temos uma máquina inverter, tá? Uma coisa simples que você pode fazer é tirar essa tampa da frente e limpar os filtros. Tá, como é que eu faço isso? Nesse caso, máquina. Aqui em cima você tem dois coisinhos. Puxa, tirou. Pode tirar, você vai ter acesso aos... Aí! O Al, vou fazer uma pergunta. Dependendo da marca do equipamento, muda a forma de abrir essa tampa aí? Muda, eu vou colocar isso, era bom já colocar já, né? Tem essa forma e uma outra forma que é mais comum, que é duas orelhinhas. Então, para quem está assistindo, se a sua máquina não tiver o acesso por cima, pode ser que o acesso seja lateral, tá? Na maioria das vezes, o acesso é lateral. Duas orelhinhas de cada lado, puxou, a tampinha levanta e ela para sozinha em cima. Aí você vai ter acesso aos filtros. Esse filtro tem um pegadinho aqui, você levantou e puxou. Então, ó, vamos lá, vou puxar um filtro aqui. No caso, esse aqui já está limpinho, né? Mas... Sim. Vamos tirar o outro também. Vamos lá. É, empurra para cima para ele soltar e depois puxa. Para ele vir embora. Ok. Na hora de lavar, Danilo, é interessante... Tem a orelhinha aqui para puxar, viu gente? Na hora de lavar, é interessante você colocar um jato de água nessa posição, porque a sujeira, a poeira para tudo aqui. Então, nessa posição, você joga a água aqui e ele sai tudo. É, como se eu estivesse lavando a peneira do macarrão, do escorredor. É sempre de dentro para fora o sentido da água para limpar melhor. E pode ser com mangueira de jardim comum? Mangueira de jardim comum. Só jogar água. Legal. Não pode ser muito forte a pressão também, né? Se eu quiser tacar uma vape aqui... Não é bacana, não é legal. O ideal é uma pressãozinha fraca. Uma pressãozinha fraca de mangueira mesmo. Ok. E eu posso passar uma esponjinha de sabão, sabão mesmo, ou alguma coisa, uma coxinha de lavador, alguma coisa do gênero? Não tem necessidade. Depois que você tirou toda a poeira aqui, você pega um pano, dá uma boa enxugada, aqui nas partes de plástico fica uma poeirinha. Ah, você casa. Acabou o problema. Ô produção, cadê o paninho nosso aí? Opa! Então, secou, passou o paninho aqui, cheguei bom. Simples. Resolveu. E aqui? Mexo, limpo mais alguma coisa? Aqui é a higienização técnica e o resto. Essa parte da máquina, ela é muito úmida. Então, toda poeira, todo vírus, bactéria, fungo que passa aqui, ela para aqui, por ser uma parte muito úmida. Então, tem alguns casos, a maioria dos casos, bem dizer, porque o cliente só pensa em fazer uma higienização quando a máquina está realmente sem eficiência nenhuma. O cara percebe que não está gelando, aí ele liga lá, ah, minha máquina está com problema. Na verdade, está precisando limpar. Exatamente, exatamente. E aqui para muitos fungos e bactérias aqui. E, ah, vamos falar o seguinte, é um ar-condicionado aqui do meu escritório, beleza. Eu ligo ele todo dia no verãozão. De quanto em quanto tempo que eu posso ou devo limpar esse filtro? Pelo menos uma vez por mês. É interessante. Uma vez por mês? Sim. Você vai perceber que já está pegando uma poeirinha, você lavou esse filtro, já ajuda bastante. Agora, a higienização técnica depende do ambiente, pelo menos uma vez no ano, ou no mínimo duas vezes no ano. Tá. Mas, assim, se eu limpo isso aqui uma vez por mês, até a higienização técnica fica mais simples, porque ele vai ficar menos sujo. Ou não? Estou falando besteira. Com toda a certeza do mundo. Então, gente, olha lá. Uma maneira de você aumentar a vida útil do seu aparelho de ar-condicionado é você se inscrevendo aqui no canal, porque aí a gente vai trazer conteúdo para você aprender a economizar dinheiro, poupar a sua máquina e melhorar a sua saúde. Dê um joinha lá. Não esquece de deixar o likezão aí também, beleza? Então, cara, vamos lá. Peguei a minha máquina, abri aqui a tampa, tirei o filtro, limpei, sequei. Quando eu estou fazendo isso, a minha máquina tem que estar desligada, né? Desligada. Não posso fazer essa limpeza do filtro com a máquina ligada. Pode, não tem problema, mas... O ideal é desligada. Desligada, sim. Legal. E agora vamos montar de novo, então. Eu imagino que seja simples, né? Vou arriscar aqui, porque eu estou vendo que tem um trilho aqui dentro. Sim, sim. Então, eu vou encaixar aqui no trilho, empurrar lá para trás. E depois prender aqui na frente. Simples assim. Tá? Eu já cheguei a comentar com você que tem esse tipo de tampa e tem a tampa que é duas orelhinhas. Isso. Agora aqui, na hora de colocar de volta, gente, eu vou falar como engenheiro que adora a xeretar em equipamento desde criança, tá? Eu abria rádio, maquininha de cortar cabelo, tudo quanto é coisa que tinha em casa lá. Minha mãe ficava doida, que eu abria e saia xeretando para ver como é que funcionava. Geralmente, quando vocês vão fechar qualquer tipo de tampa, tá? Não só de ar-condicionado, e você vê que ela tem esses ganchinhos, pode ter certeza que onde tem esses ganchinhos, você tem que colocar primeiro. Porque é ele que vai fazer a trava para depois ir. Então, aqui, ó. Dá para ver aqui, ó, produção? Tem esse ganchinho aqui, ó. A gente encaixa ele primeiro. E aqui tem o buraco aonde ele encaixa. Então, pôs ali, pôs aqui. Girou. E tem que fazer o clique. Fechou. Um outro detalhe importante que dá para o cliente fazer, se ele está com dúvida, se a máquina está suja ou não. É contratar o Alain Bezerra da Climapira, ar-condicionado. Exatamente. Aqui em Piracicaba ou região, você que está precisando limpar ar-condicionado, o link do Alain vai estar aí embaixo. Pode entrar em contato com ele, eu garanto. Então, um outro detalhe importante também, que pode ser visto com a máquina desligada, devagarzinho, você pode abrir essa tampa de baixo aqui, que ela aciona na hora que você liga o controle. Só que se você ligar o controle, vai estar rodando a turbina. Mas você pode abrir com ela desligada e olhar por dentro da turbina, tá? Que ali também é uma parte muito úmida, então para muito pó. Tudo o que passa no filtro para dentro dessa parte aqui. Ô produção, joga a turbina para nós aí, para a gente mostrar para o pessoal. Então, esse aqui, ele fica assim? Isso, é a turbina que vai lá dentro. Então, se esse aqui está com essas pazinhas já empoeiradas, está na hora de você mandar o seu aparelho de ar-condicionado para limpeza. Corretíssimo. E aí, Danilo, acabou? Ainda não, vamos lavar. Ainda não, vamos lá. Ainda não, vamos lá.